Oi gente, Simone Pauluck para mais um vídeo, bem-vindo ao meu canal, se você está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo e eu estou fazendo uma série de vídeos aqui na Espocrato, aqui é a entrada da Espocrato, são duas e meia, hoje é o terceiro dia a Espocrato iniciou dia 13, no sábado, oficialmente dia 14, que foi no domingo então, me pediram para entrar aqui no parque, só que não está funcionando o parque de diversões vou mostrar para vocês o todo, vou me informar os preços de entrada no parque e tudo para vocês então, essa é a 68ª edição da Espocrato, se você não conhece, é uma das maiores festas do norte e nordeste do país então, vale a pena você vir aqui na Espocrato, que é uma exposição centro-nordestina de animais e produtos derivados aqui da região é o maior evento agropecuário do norte e nordeste, como acabei de falar, então todo mês de julho acontece a exposição de animais a primeira edição contou com 500 animais, hoje são 120 expositores colocados aqui no parque com aproximadamente 10 mil animais, isso mesmo, então o nome do parque se chama Pedro Feliz Cavalcante que ele era professor e também criador de gado, então que deu o nome do parque então, aqui no parque acontecem muitos eventos, durante a noite de shows, e durante o dia tem vários estantes para você visitar conhecer, de artesanato, plantas, alimentação, e o principal foco aqui também é que tem a fábrica da farinha, da cana de açúcar, vários doces típicos aqui da região então, você tem que vir para cá e conhecer, eu vou mostrar o parque, mas está como eu acabei de falar, está fechado assim, não está funcionando e o interessante aqui do parque é porque traz muitos turistas, pessoas que moram fora, que tem família aqui, vem para visitar é uma oportunidade, porque é o mês de julho, então as pessoas aproveitam para vir para cá então, essa festa vem acontecendo desde 1944, então estamos na 68ª edição da Expocrata, ou seja, há 75 anos já vem acontecendo essa festividade que é uma parada durante 9 anos, devido a pós-guerra mundial e também a questão da economia, mas depois voltou a todo vapor então, hoje é a 68ª edição, o ano 2019, vamos entrar aqui no parque comigo? eu já estou aqui dentro do parque, e atrás de mim, vocês olhem, está bem calmo, porque é tarde, os eventos maiores são durante a noite hoje é segunda-feira, né? ontem com certeza aqui estava cheio de gente estou me aproximando aqui da fábrica da farinha e é bem tradicional aqui tem um estande de moda, olha tipo um mini-shopping e aqui do outro lado também, olha, é onde tem coisas acertanadas, está ali atrás de mim gente, pessoal, a comida não é cara, tem vários tipos de comida aqui, para você fazer lanche rápido, tomar sorvete para você ter uma ideia, aqui todo ano está o sol de verão, então um sorvete, a casquinha é 3 reais, olha aqui com a quantidade de público cada vez maior, o espaço cada ano passa por mudanças e muitas vezes as ampliações, uma das maiores, quando a festa popular passou a ter shows então cada vez que você vem aqui tem algo novo eu estou vindo para cá olha aqui, aqui é uma churrascaria, olha tem vários estandes aqui, para vocês olharem é um ambiente agradável, eu gosto muito de vir para cá vamos ver aqui vamos ver aqui aqui a montana está sempre, todos os anos estão aqui, olha está vivo ali e para quem me segue, tem também ou está em vídeo pela primeira vez eu coloquei também o vídeo sobre os animais aqui os expositores é só entrar aí, Simone Paulucci coloca animais da Expocrato 2019 e você vai ver os animais e também um pouco do artesanato aqui veja, caldo de cana, surto, pastéis, olha deixa eu mostrar para vocês os churros aqui é 4 reais, batata frita 5 reais então não é caro como o pessoal fala, olha aqui atrás de mim crepe, caldo de cana vamos ver vamos ver aqui onde é o Pico Parque e depois eu vou mostrar para vocês a outra parte aqui do centro de eventos então expocrato nós estamos em 68ª edição 75 anos de história minha gente então os primeiros animais que foram expostos aqui 500 animais, hoje 10 mil animais conta aqui nesse lugar olha aqui embaixo deve estar hoje uns 35 graus vai acontecer a entrega do feno então os nossos amigos tratadores descem aqui a entrada poderão se dirigir ao recinto a entrega do feno que acontecerá a partir deste momento o feno estará sendo entregue pronto onde eu estou descendo aqui agora onde acontece os eventos à noite ali embaixo, que fica do lado também do parque aqui vende lanches também vou mostrar para vocês aqui um pouquinho então lanches pastel frito pastelão com 8 reais a partir de 8 reais tem pastel aqui de todo jeito, pastel com frango catipuri 10 reais e assim vai vamos lá PF de 8 reais aqui dentro só que está fechado acho que já vendeu mas tem aqui ó 8 reais antes desse aqui sim, aí a água fora do parque é 2 reais, não sei aqui dentro mas estão dizendo que é 6 reais a tabela acho que é porque é à noite mas você compra água de 2 reais também tem pastéis a partir de 3 reais certo? aí eu vou dar uma olhadinha aqui no parque se tem como pegar informação melhor para vocês na verdade aqui passa uma avenida que não tinha na época conforme vai vindo os turistas ampliar aqui o lugar aí eu vou mostrar para vocês tem umas barraquinhas ali do meu lado direito olha ali ó eu já estou fora assim do parque olha lá no final vocês conseguem ver olha a chave como é que eu vou mostrar? olha ali onde acontece os shows área VIP né ó aqui é uma avenida que passa também aliás tá fechado sim é passa aqui e vai para o lado direito olha como é ali do meu lado esquerdo o parque né ó aqui dando as informações e vamos nos dirigir ali no parque ali também ó a roda gigante né onde você compra também bilheteria para o show à noite dentro do parque tá fechado aqui não sei se dá para mostrar melhor para vocês eu vou ver ali olha como é ó é grande viu boa tarde tudo bom muito grande a chave ali já fica onde ficam os parques minha gente gente eu estou aqui no parque mas não tem preço para informar vocês olha tá vendo aqui os brinquedos olha para vocês aqui muito grande viu ó gente eu acabei de pegar informação então para ir nos brinquedos é paga cinco reais então já sabe vindo para cá é cinco reais para ir nesse brinquedo o rapaz me informou que a partir das quatro horas que começa a funcionar aqui então agora eu cheguei aqui umas duas e meia mas quatro horas já começa a funcionar ou seja no período da tarde porque é muito quente uma hora dessa aqui tá muito quente mas vai fazer a criança adoecer então realmente não tem como né mas tem muitos brinquedos não sei a quantidade de brinquedos aqui ó eu já fui nesse brinquedos mas não tenho coragem não passo mal olha aqui eu já fui também mas eu passo muito mal está atrás de mim ó aqui então dá para você ter uma noção de como é na lateral passa aqui o ônibus sim você vindo de Juazeiro para cá o ônibus para em frente à exposição e para Juazeiro do mesmo jeito a passagem é dois e quarenta você vem para cá e se pode pegar o trem você pega o trem na estação teatro ali no Juazeiro certo e vem para cá em relação já percebi aqui para você estacionar se for de moto tem a partir de cinco reais assim vaga não sei de carro mas eu recomendo vir descansados de ônibus mesmo é melhor é mais viável o pessoal ainda está trabalhando montando aqui as coisas para vender os lanches então vamos aqui olha eu não sei a quantidade de brinquedos não dá para contar não mas são muitos brinquedos esse aqui ó nenhum brinquedo de rodar eu gosto esse aqui ó três de mim tem o trenzinho aqui ó sete que imigância um desse brinquedo esse outro aqui ó tem o cavalinho também traqueçando assim aqui lembre-se que a sexta oitava edição da Expocrato muito bom minha gente vale a pena você vir para cá ó agora cinco reais se tiver várias crianças hein fica carinho para vocês cinco reais num brinquedo imagina você quer em vários tem que vir com um bom dinheirinho né para cá olha aqui ó o pessoal montando ainda ali ó né então a mãe que vai trazer seu filho para cá vem com um bom dinheirinho viu e tem o lanche também né ó ó aqui trem fantasma pessoal acho que deu para vocês olharem como é mais bom estar aqui e atrás ali no parquinho onde é acontece o show à noite né ali eu pedi para entrar mas não não teria acesso não para mostrar melhor para vocês espero que vocês tenham gostado deixe de dar seu like comente compartilhe inscreva no meu canal aliás às vezes já inscreva no canal compartilhe e se você quiser mais algum vídeo coloca no comentário as sugestões o que você quer que eu filme aqui alguma coisa preço de lanche eu vou filmar aqui outras coisas aqui então eu vou fazer outro vídeo esse aqui eu vou encerrar ele aqui e vou fazer agora outro vídeo certo para mostrar para vocês um pouco aqui da explotar então deixe seu like compartilhe comente inscreva no canal e dicas o que vocês quiserem aí coloque se eu puder com certeza vou gravar só não à noite porque eu não participo dos shows à noite eu sou evangélica e não participo então mais uma vez aqui ó ó estou saindo do parque lá onde acontece os shows atrás de mim ó e agora eu vou entrar novamente ali nos estandes olhar o que é que tem de novidade para mostrar para vocês muito gostoso olha o céu daqui olha gente olha o céu maravilha e eu nunca tinha na verdade eu nunca tinha descido para cá é difícil porque eu não tenho filho então eu nunca vim para essa parte dos parques não foi a primeira vez né foi a pedidos então esse vídeo foi especialmente para meus seguidores que pediram que mostrasse um pouquinho do parque espero que vocês tenham gostado minha gente e até o próximo vídeo tchau